Bom dia, pessoal. Acabamos de acordar. Estamos assim todas descabeladas, né, filha? Hoje é quarta-feira. Daqui a dois dias do aniversário desta princesa que a mamãe ame. E hoje a gente vai terminar de organizar umas coisas, sei lá, vai bater, tirar foto lá na praia. Só que agora de manhã eu tenho consulta com essa outra princesa aqui que ainda está dormindo. A gente tem que resolver umas coisas da obra. E a Fernanda vai pra casa de mamãe porque lá elas vão confeccionar lá o que, Fernanda? Uma calda. Uma calda de sereia. Fernanda tá dormindo, não liga não. Bom dia. Tô saindo agora, olha só. Cheia de coisa. A cara limpíssima, as crianças já estão ali no carro. Vou pra consulta, obra. Deixar a Fernanda lá na casa da minha mãe. A gente ainda vai ter um ensaio com ela e ainda vou ter que comprar umas coisas. Gente do céu, acabei de sair da consulta da Valentina. Pra começar, não teve consulta, né? O que que acontece? Tinha marcado a consulta. Eu li um número e era outro. Tipo assim, eu tinha lido que era dia 10 e na verdade era dia 8. Eu mandei pro meu chefe, inclusive, o comprovante da consulta. Dia 8. Ele também acho que não leu. Meu Deus, que loucura. Aí tá bom. Desci, bonita, lida, maravilhosa, pra consultar a minha filha. Quando chega lá, a pessoa começa a rir. Moça, já passou. Hã? Já passou. A sua consulta era dia 8, amada. Gente, eu me atrasei o dia todo. Perdi trabalho. Deixei de resolver um monte de coisa. Pra nada. Gente, tá muito difícil, viu? Muito difícil. Eu sei que tem Google Agenda, Planner, não sei o que. Mas eu estou com a minha cabeça muito pirada. Porque eu estou sendo acometida por várias atribuições. Não sei se eu falei uma palavra certa. Uma frase certa. Mas é isso. Agora, como eu já perdi o dia de trabalho, já perdi tudo. Vou agora resolver outras coisas. Gente, eu tô muito incomodada. Porque eu estou com a cara de cansada. Vocês estão percebendo? Eu tô. Isso. Vou tentar dar um jeito aqui na minha cara. Paramos aqui para comer um churrasquinho. O Daniel queria comer carolícias. Mas aí a gente decidiu comer coisa saudável. Eu acho que isso aqui é mais saudável do que carolícias. Tem um pouquinho de óleo, mas tá tudo bem. Vou mostrar pra vocês o nosso churrasquinho. Peraí. Paramos aqui. No retorno aqui. Porque tem 560 mil máscaras dentro de casa. Mas o Daniel consegue esquecer todas elas. E aí ele foi comprar uma máscara, né? Porque a gente ainda não pode andar sem máscara por conta do Covid-19. E aí agora a gente vai lá na Potiguar. Que é uma casa de materiais de construção. Mas a gente vai começar a ver acabamento. Porque a obra, ela tá acelerando mais do que a gente previa. Tipo, já vai pra terceira semana. E o São Paulo já praticamente fechou. Vai fechar as paredes até a próxima semana. Então a gente já tem que começar a ver essa questão do acabamento. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá arregaçamento agora. A gente tava tomando chiquinha aqui. Marlelatinho dali. Pipoca atentando lá dentro. Fechou. Do nada, a gente cancelou o ensaio fotográfico de Fernanda. Porque resolveu cair um toró em São Luís. Porque a gente não consegue ver nada. Agora tá amenizando. Pra ali tá brilhoso. Peraí. Pra ali tem um brilho. Pra cá uma nuvem. Uma loucura. Uma loucura. Mas de qualquer forma, a gente conseguiu resolver. Acho que a metade das coisas. E agora a gente vai tomar café. Um pãozinho. E vai ver as meninas. Fernanda tem que fazer prova online. E acho que... Tá molhando, né? Não, eu não vou me filmar molhando. Eu estou me preparando para encarar a chuva. Viu como é importante. Peraí, atenção, atenção. Peguei um bicho de pé. De boa. Agora a outra fase. O dia está acabando, crianças. A pessoa está assim. Estou saindo aqui da casa de mamãe. Ei, tu vai fugir, minha filha? E vou para casa agora. Porque agora a chuva vai encerrar. Obrigado. Ai, deu vontade de deitar na conha. E menina, não joga papel no chão? Junta lá, Daniel. Junta. Junta, papai, viu? Ai, eu ia até juntar, mas tá. É muito longe. Ui. Papai vai deixar aqui para a gente comprar um copo, tá? Pronto, então pode jogar lixo na rua. E aí, eu vou pegar um copo. 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 A CIDADE NO BRASIL